Jânio Santana, ô moleque show Quando era pequenininho minha mãe me fez assim Em vez de passar tal, passou a sucar em mim Ontem eu tava com a morena, hoje eu tô com a leirinha Eu pego a grandona e também a pequenininha Quando eu chego no forró eu bato mesmo é pra parar Como o cheiro do cangote, passo a mina, fira, bebo uís Bebo cerveja, bebo pinha com limão E a galera me conhece como Jânio Macarrão Eu não sou alface, mas pra você eu tô assim Eu tô solteiro, mulherada, bem-vindo Me chama de italiano, eu te dou uma comida massa Se você tá triste, fica comigo que passa Eu não sou alface, mas pra você eu tô assim Eu tô solteiro, mulherada, bem-vindo Quando era pequenininho minha mãe me fez assim Em vez de passar tal, passou a sucar em mim Ontem eu tava com a morena, hoje eu tô com a leirinha Eu pego a grandona e também a pequenininha Quando eu chego no forró eu bato mesmo é pra parar Como o cheiro do cangote, passo a mina, fira, bebo uís Bebo cerveja, bebo pinha com limão A galera me conhece como Jânio Macarrão Eu não sou alface, mas pra você eu tô assim Eu tô solteiro, mulherada, bem-vindo Me chama de italiano, eu te dou uma comida massa Se você tá triste, fica comigo que passa Eu não sou alface, mas pra você eu tô assim Eu tô solteiro, mulherada, bem-vindo Me chama de italiano, eu te dou uma comida massa Se você tá triste, fica comigo que passa Se balançar, Jânio Santana Jânio Santana Ô moleque show E essa é pra galera da chapada, hein Ô pegada Jânio Santana Melhor do que nada Agora que chegou a nova onda da moçada A galera da chapada, a galera da chapada Fala pessoalmente, eu tô atizado Tanto faz, essa galera grita Ô mais Agora que chegou a nova onda da moçada A galera da chapada, a galera da chapada Fala pessoalmente, eu tô atizado Tanto faz, essa galera grita Ô mais Moleque, se o barraco, a DM da chapada Melhor do que nada, melhor do que nada Esse barraco é muito bem da sede da rapaziada Tô muito amando todas, até de madrugada O prevo dessa vez é ser um barraco de fundo E marca no presença, o amigo velho é do mundo O prevo dessa vez é ser um barraco de fundo E marca no presença, vai! Agora que chegou a nova onda da moçada A galera da chapada, a galera da chapada Fala pessoalmente, eu tô atizado Tanto faz, essa galera grita Ô mais Agora que chegou a nova onda da moçada A galera da chapada, a galera da chapada Fala pessoalmente, eu tô atizado Tanto faz, essa galera grita Ô mais E é melhor do que nada, hein Jânio Santana Se para aí, vai, vai, vai Moleque, se o barraco, a DM da chapada Melhor do que nada, melhor do que nada Esse barraco é muito grande, é sede da rapaziada Tô muito amando todas, até de madrugada O prevo dessa vez é ser um barraco de fundo E marca no presença, o amigo velho é do mundo O prevo dessa vez é ser um barraco de fundo E marca no presença, o amigo velho é do mundo Agora que chegou a nova onda da moçada A galera da chapada, a galera da chapada Fala pessoalmente, eu não atizado Tanto faz, essa galera grita Agora que chegou a nova onda da moçada A galera da chapada, a galera da chapada Fala pessoalmente, eu não atizado Tanto faz, essa galera grita Melhor do que nada Um abraço pra galera da chapada Alô Tavinha, alô Fofão Vai, tchau, tchau Ô branca, branquinha Quando bebe desmulher Tô bebinha Ô branca, branquinha Quando bebe desmulher Tô bebinha Jânio Santana Ô moleque show Ô branca Ô branquinha Vai, tchau, tchau Isso é Jânio Santana pra vocês Branca é uma mulher muito invocada Quando ela bebe fica louca na balada Mas quando ela não bebe, ela fica na dela Se mexer com ela, ela vira uma fera Mas a branquinha é uma mina de boa Porque ela não se irrita por contigo à toa Eu vou chamar a branquinha pra fazer uma festinha E chamar a mulherada pra ficar Bebinha Ô branca, branquinha Quando bebe desmulher Tu bebinha Ô branca, branquinha Quando bebe desmulher E quando bebe desmulher Tô bebinha Branca, branquinha Branca, branquinha Branca, branquinha Jânio Santana Tchau, tchau Se for dança, bora curtir Branca, branquinha Branca, branquinha Branca é uma mulher muito invocada Quando bebe fica louca na balada Mas quando ela não bebe, ela fica na dela Se mexer com ela, ela vira uma fera Mas a branquinha é uma mina de boa Porque ela não se irrita por motivo à toa Eu vou chamar a branquinha pra fazer uma festinha E chamar a mulherada pra ficar bebinha Ô branca, branquinha quando bebe desmulher Tô bebinha, ô branca, branquinha quando bebe desmulher Tô bebinha, ô branca, branquinha quando bebe desmulher Tô bebinha, ô branca, branquinha quando bebe desmulher Tô bebinha Se bora branquinha Um grande abraço pros meus amigos Vem me ser estúdio, em estúdio, imagem interativa Jânio Santana, ô moleque show Isso é Jânio Santana Pra galera apaixonada Pra todas as penas do meu Brasil Aonde você estava que eu não te vi antes Demorei tanto tempo pra te perceber Quero ser seu namorado, não só seu ficante Acorda juntinho vendo o sol nascer Que se acabem as dores Apague os amores Do nosso passado Fica do meu lado Que se apague as dores Apague os amores Do nosso passado Fica do meu lado Linda, toda linda Mas que linda Pode entrar na minha vida Seja bem-vinda A casa é sua Linda como a lua Linda, toda linda Mas que linda Pode entrar na minha vida Seja bem-vinda A casa é sua Jânio Santana Pra galera apaixonada Bora curtir Aonde você estava que eu não te vi antes Demorei tanto tempo pra te perceber Quero ser seu namorado, não só seu ficante E acorda juntinho vendo o sol nascer Que se acabem as dores Apague os amores Do nosso passado Fica do meu lado Que se apague as dores Apague os amores Do nosso passado Fica do meu lado Linda, toda linda Mas que linda Pode entrar na minha vida Seja bem-vinda A casa é sua Linda como a lua Linda, toda linda Mas que linda Pode entrar na minha vida Seja bem-vinda A casa é sua Linda como a lua Linda como a lua Linda como a lua Linda, toda linda Mas que linda Pode entrar na minha vida Seja bem-vinda Seja bem-vinda A casa é sua Linda como a lua Falando de amor Bora Isso é Jânio Santana Um abraço pro grupo do WhatsApp Cabaré sem dono Beleza Tchô, tchô Não tô mais no barraco Eu tô agora É na mansão Vou chamar o Bruninho Pra fazer um batidão Ele vai chamar A Devinha A Arlinha Sou tia Não esquece da titia Não esquece da titia Titia Também vai curtir com a gente Lá na mansão Ela tá toda linda Cheirosa Com avião Já comprei a bebida Vem curtir Rapariga O cabaré sem dono Tá formado Vamos lá Minha mansão tá banda Vamos tocar o terror Eu curtia no barraco Era bom mas melhorou Minha mansão tá banda Vamos tocar o terror Eu curtia no barraco Era bom mas melhorou Eu tô mais no barraco Eu tô agora É na mansão Vou chamar o Bruninho Pra fazer um batidão Ele vai chamar A Devinha A Arlinha Sou tia Não esquece da titia Não esquece da titia Titia Também vai curtir com a gente Lá na mansão Ela tá toda linda Cheirosa Com avião Já comprei a bebida Vem curtir Rapariga O cabaré sem dono Tá formado Vamos lá Minha mansão tá banda Vamos tocar o terror Eu curtia no barraco Era bom mas melhorou Minha mansão tá banda Vamos tocar o terror Eu curtia no barraco Era bom mas melhorou Já não sentou Bora curtir Bora beijar Jânio Santana O moleque show Foi só uma noite Nada a mais Que rolou entre nós dois Eu queria muito mais E você se a deixa pra depois Será que não pensa em nós Será porque foge de mim Será que você não entende Não dá pra viver assim Não, 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 não Eu só penso em você Não, 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 não Volta e devolve o nosso amor E eu só penso em você Não, 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 não Volta e devolve o nosso amor Só uma noite e nada mais Que rolou entre nós dois Eu queria muito mais E você dizia, deixa pra depois Será que não pensa em nós? Será o que foge de mim? Será que você não entende Que sem você não dá pra viver assim? Não, 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 não Eu só penso em você Não, 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 não Volta e devolve o nosso amor Não, 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 não Eu só penso em você Não, 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 não Volta e devolve o nosso amor Não, 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 não Eu só penso em você Volta e devolve o nosso amor Eu só penso em você Volta e devolve o nosso amor Falando de amor, uma pressão Vai, tchau, tchau Os corações apaixonados Jânio Santana Jânio Santana, ô moleque show Dias atrás Não dá pra esquecer Eu tive a sorte grande De te conhecer E você estava linda Não parei de te olhar E foi recíproco Eu percebia Queria tocar em você Pra ver se era real Te chamei pra gente E conversar Dizer tudo Afinal Quero dizer E é como se estivéssemos E é como se estivéssemos Simbora E você estava linda E você estava linda Queria tocar em você E você estava linda E é como se estivéssemos Quer um dia Deitar no seu colo E dormir E a noite E você está linda 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 E ela entoura-se lá Jânio Santana, ô moleque show Vou até o fim, por causa desse amor Você me fez entender que não há medo pra nós dois Enfrento o que vier, qualquer situação Com você não há limites, não há limites não Busca apaixonada, falando de amor Jânio Santana E você disse sim, e vamos nos casar E eu te juro fazer tudo, pra gente não se separar Porque eu te amo sim, te amo pra valer O nosso amor é tão lindo, que exemplo vai ser A nossa história não acaba aqui São tantos sonhos pra realizar Por isso eu vou, vou até o fim Por causa desse amor Você me fez entender que não há medo pra nós dois Enfrento o que vier, qualquer situação Com você não há limites, não há limites não Jânio Santana Falando de amor Um abraço pro meu amigo e irmão Neobel E você disse sim, e vamos nos casar E eu te juro fazer tudo, pra gente não se separar Porque eu te amo sim, te amo pra valer O nosso amor é tão lindo, que exemplo vai ser A nossa história não acaba aqui São tantos sonhos pra valer Por isso eu vou, vou até o fim Por causa desse amor Você me fez entender que não há medo pra nós dois Enfrento o que vier, qualquer situação Com você não há limites, não há limites não Vou até o fim Por causa desse amor Você me fez entender que não há medo pra nós dois Enfrento o que vier, qualquer situação Com você não há limites, não há limites não E é paixão demais Falando de amor Jânio Santana Jânio Santana O moleque show E essa vai pra minha musa inspiradora Alô Eva Paixão demais Nos conhecemos dia 1º de abril Mandoi charme pra você, mas você não viu Mas depois da primeira dança a gente se beijou Depois nos encontramos pra fazer amor Valeu Demorou um tempo, mas você percebeu Que o amor da sua vida sou eu Vou te mostrar, homem também tem sentimento Valeu Agradeço a Deus por te encontrar Não foi dia da mentira Não foi dia da mentira, pode acreditar Te amo, te amo Oh Eva Sentado na minha moto Você merece mais que uma declaração Mas foi a forma que eu achei pra descrever O quanto eu amo, amor, amar você Tenho planos pra nós dois, é Deus no comando Nem que o mundo se acabe eu continuo te amando Eu sei que isso não é tempo perdido Que bom você ter correspondido Jânio Santana Falando de amor É muita inspiração Nos conhecemos dia primeiro de abril Mandei Mandei charme pra você, mas você não viu Mas depois da primeira dança a gente se beijou Depois nos encontramos pra fazer amor Valeu Demorou um tempo, mas você percebeu Que o amor da sua vida sou eu Vou te mostrar, aumenta bem tem sentimento Valeu Agradeço a Deus por te encontrar Não foi dia da mentira, pode acreditar Te amo, te amo Oh Eva Sentado na minha moto eu fiz essa canção Você merece mais que uma declaração Mas foi a forma que eu achei pra descrever O quanto eu amo, amor, amar você Tenho planos pra nós dois, é Deus no comando Nem que o mundo se acabe eu continuo te amando Eu sei que isso não é tempo perdido Que bom você ter correspondido Sentado na minha moto eu fiz essa canção Sentado na minha moto eu fiz essa canção Você merece mais que uma declaração Mas foi a forma que eu achei pra descrever O quanto eu amo, amor, amar você Tenho planos pra nós dois, é Deus no comando Nem que o mundo se acabe eu continuo te amando Eu sei que isso não é tempo perdido Que bom você ter correspondido Que bom você ter correspondido Música 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 Jânio Santana, ô moleque show Olha a pegada aí, Jânio Santana, ao vivo Eu tô curtindo de qualquer maneira Qualquer dia que tem feira eu vou fazer zoeira Minha vida é louca, eu sou doidão Curtindo com as periguete, vou tomar o tritão Aqui no meu apê tá tudo liberado Cachaça e mulher tá todo mundo embriagado Aqui a festa vai até o amanhecer Curtindo esse forró, ninguém vai ficar parado E só pra cada um dos moleque do barracone Tem uns que bebe muito, vem se cancha No saco todo dia, semana inteira Os moleque do barracone é de brincadeira E toma uísque, toma brejeira Tô solteiro, agora é frevo a semana inteira Todo dia, semana inteira Os moleque do barracone é de brincadeira E toma uísque, toma brejeira Tô solteiro, agora é frevo a semana inteira Eu tô curtindo de qualquer maneira Qualquer dia que tem feira eu vou fazer zoeira Minha vida é louca, eu sou doidão Curtindo com as periguete, vou tomar o tritão Aqui no meu apê tá tudo liberado Cachaça e mulher tá todo mundo embriagado Aqui a festa vai até o amanhecer Curtindo esse forró, ninguém vai ficar parado E só pra cada um dos moleque do barracone E só pra cada um dos moleque do barracone é de brincadeira E toma uísque, toma brejeira Tô solteiro, agora é frevo a semana inteira Todo dia, semana inteira Os moleque do barracone é de brincadeira E toma uísque, toma brejeira Tô solteiro, agora é frevo a semana inteira Jânio Santana, ô moleque show Falando de amor Quando você fica ao lado de uma pessoa E ela mesmo em silêncio lhe faz bem Quando você fecha os olhos e no pensamento Está fotografado o rosto deste alguém Quando estiver no dia triste Basta o sorriso dela pra você ficar feliz E quando se sentir realizado E dizer que encontrou o bem que você sempre quis Quando chorar de saudade Quando morrer de ciúmes Quando sua sensibilidade Identifica o perfume Isso é amor Tá rolando amor É o encontro de metades da rosa e o beija-fluo Isso é amor Tá rolando amor É o encontro de metades É o encontro de metades É o encontro de metades Jânio Santana Jânio Santana Falando de amor Os corações apaixonados Quando você fica ao lado de uma pessoa E ela mesmo em silêncio lhe faz bem Quando você fecha os olhos e no pensamento Está fotografado o rosto deste alguém Quando estiver no dia triste Basta o sorriso dela pra você ficar feliz E quando se sentir realizado E dizer que encontrou o bem que você sempre quis Quando chorar de saudade E quando morrer de ciúmes Quando sua sensibilidade Identifica o perfume Isso é amor Tá rolando amor É o encontro de metades A rosa e o beija-fluo Isso é amor Tá rolando amor Tá rolando amor, é o encontro de metades, arrasar e beija-flor Isso é amor, tá rolando amor, é o encontro de metades Oh, é amor Oh, é amor É o encontro de metades, arrasar e beija-flor Jânio Santana, ô moleque show Alô gatinhas, bora aí Isso é Jânio Santana Bora dançar, bora com ti Oh, gata para de gracinha, diz que não vai dar mais bola para mim E você fica me esnobando, mas eu sei seu plano, sei que está tudo Diz que me queria antes e agora que eu quero, tu sai de finim E agora que eu estou tão forte, chamo pro forró e você diz assim Porque eu não sou mais só de um, de todos eu sou a minha fila, já andou Tomando, pensa que eu quero só você E tá doida, aproveitou quando queria E danço Porque eu não sou mais só de um, de todos eu sou a minha fila, já andou Tomando, pensa que eu quero só você E tá doida, aproveitou quando queria Te conheço, gata, eu só quero você O gata para de gracinha, diz que não vai dar mais bola para mim E você fica me esnobando, mas eu sei seu plano, sei que está tudo E diz que me queria antes e agora que eu quero, tu sai de finim E agora que eu estou tão forte, chamo pro forró e você diz assim Porque eu não sou mais só de um, de todos eu sou a minha fila, já andou Tomando, pensa que eu quero só você E tá doida, aproveitou quando queria E danço Porque eu não sou mais só de um, de todos eu sou a minha fila, já andou Tomando, pensa que eu quero só você E tá doida, aproveitou quando queria E danço Te conheço, gato, só quero você Vamos sair, dar um rolé, eu vou te convencer Te conheço, gato, só quero você Vamos sair, dar um rolé, eu vou te convencer Simbora! E olha a guitarrinha dele aí, hein? Chega o Santana Vou tomar uma, vou tomar duas, eu vou tomar e três, eu vou tomar muito mais Eu tô curtindo o pancadão, porra que é só o ouro que me satisfaz Gênio Santana, ô moleque show E essa é mais uma de Gênio Santana Uma das minhas primeiras compoações Se para a dança! Ele é doido, é da zoeira Quando sai na sexta-feira, só volta segunda-feira Eu sou doido, sou da zoeira Quando sai na sexta-feira, só volta segunda-feira Ele é doido, é da zoeira Quando sai na sexta-feira, só volta segunda-feira Eu sou doido, sou da zoeira Quando sai na sexta-feira, só volta segunda-feira A minha alegria é poder beber Saiu final de semana e me divirto pra valer Cachaça e gatinha e o forró legal Os carangos bacana, fica tudo na moral A minha alegria é poder beber Saiu final de semana e me divirto pra valer Cachaça e gatinha e o forró legal Os carangos bacana, fica tudo na moral Vou tomar uma, vou tomar duas Eu vou tomar e três, eu vou tomar muito mais Eu tô curtindo o pancadão O forró que é só o ouro que me satisfaz Vou tomar uma, vou tomar duas Eu vou tomar e três, eu vou tomar muito mais Eu tô curtindo o pancadão O forró que é só o ouro que me satisfaz Bora, maçada! Um abraço pro meu amigo Bruno E meu amigo Dantinho Vai! Tcham, tcham! Vamos forçar, vamos curtir Ele é doido, é da zoeira Quando saio na sexta-feira Só volto segunda-feira Eu sou doido, sou da zoeira Vai! Quando saio na sexta-feira Só volto segunda-feira Ele é doido, é da zoeira Quando saio na sexta-feira Só volto segunda-feira Eu sou doido, sou da zoeira Quando saio na sexta-feira Só volto segunda-feira A minha alegria é poder beber, sai o final de semana e me divirto pra valer Cachorça e gatinha e o forro legal, se arango bacana A minha alegria é poder beber, sai o final de semana e me divirto pra valer Cachorça e gatinha e o forro legal, se arango bacana, fica tudo na mão Vou tomar uma, vou tomar duas, vou tomar três, vou tomar muito mais Eu tô curtindo o pangadão, meu forro que é só o ouro que me satisfaz Vou tomar uma, vou tomar duas, vou tomar três, vou tomar muito mais Eu tô curtindo o pangadão, meu forro que é só o ouro que me satisfaz Em nome de JS Produções, Jânio Santana Simba! Jânio Santana, o moleque show Em nome de JS Produções Jânio Santana Alô, Roger Romes E essa é nossa, padrão Tchã, tchã Quando eu te conheci você era muito linda Tão doce e perfeita foi entrando em minha vida Me deixando apaixonado um dia após dia Eu só me iludindo ao amor da minha vida Praxinhas em família eu posso pra me apresentar E eu ficando bobo, essa aí é pra casar Mas que decepção, olha só foi ilusão A mina mercenária me deixou na solidão Que decepção, que decepção A mina mercenária me deixou na solidão Agora eu tô treinado, vivo desconfiado Hoje eu não sofro mais desse mal, eu tô curado Vivo no forró de madrugada e madrugada Não durmo mais sozinho, eu moro com a mulherada Na vida a gente aprende até com desilusão Chega de sofrimento, agora eu quero justição Que decepção, olha só foi ilusão A mina mercenária me deixou na solidão Que decepção, que decepção A mina mercenária me deixou na solidão Agora eu tô treinado, vivo desconfiado Hoje eu não sofro mais desse mal, eu tô curado Quando eu te conheci você era muito linda Tanto ser perfeita foi entrando em minha vida Me deixando apaixonado um dia, faz dia Eu só me iludindo, eu amo da minha vida Vestinhas em família eu posso pra me apresentar E eu ficando bobo, você ia pra caçar Mas que decepção, olha só foi ilusão A mina mercenária me deixou na solidão Que decepção, que decepção A mina mercenária me deixou na solidão Agora eu tô treinado, vivo desconfiado Hoje eu não sofro mais desse mal, eu tô curado Vivo no forró de madrugada e madrugada Não durmo mais sozinho, eu moro com a mulherada Na vida a gente aprende até com desilusão Chega de sofrimento, agora eu quero condição Que decepção, olha só foi ilusão A mina mercenária me deixou na solidão Que decepção, que decepção A mina mercenária me deixou na solidão Agora eu tô treinado, vivo desconfiado Hoje eu não sofro mais desse mal, eu tô curado Eu tô curado Jânio Santana